Deixa eu falar de Lexa, que eles fiquem ver, eles estão juntinhos de novo. Que alegria, eu gosto dos dois. Estavam separados, Fredão, é, gente? Eu gosto mais dela. Gosta mais dela, né? Ai, não preciso nem perguntar por quê, né, Fred? Ó, mas eles não só voltaram, como estão falando, até em ter um bebê, viu, gente? Os fãs aí que torciam pela volta dos dois, é claro, estão super felizes com essa notícia. A Lexa e o Guimei que ficaram dois meses separados depois de sete anos de casamento. Olha, gente, mesmo durante esse período aí, eles não deixavam, claro, de se elogiar ali nas redes sociais, nas entrevistas, né? E eles, olha, já postaram fotos românticas e também declarações de amor, isso mesmo. A Lexa disse que às vezes você precisa se separar pra entender que o que não é bom ficar sem, perdão, gente. Já o MC Guimei postou numa rede social que faltariam palavras pra descrever o quanto é bom ter a Lexa de volta. Eles têm um vídeo, pode postar o vídeo, pode colocar o vídeo aí pra gente. Graças a Deus, vai! Bem emocionados aí. Vocês não estão entendendo. Sabe, eu recei tanto, eu pedi tanto, eu acreditei tanto no amor desses dois, sabe? Eu tô aqui, se eu pudesse sair gritando aqui, pulando nessa piscina, tá chovendo a beça na chuva, sabe? Literalmente dançando na chuva. A mãe toda feliz, emocionada também, você viu aí. E não só voltaram, né? Ficaram dois meses separados, como bora ter um bebê. Agora já tá todo mundo feliz aí, é sozinha muito demais, tá doido. Não é bom não.